Olá, bom dia meus amores. Hoje nós vamos estudar sobre a arte em cerâmica, mosaico, onde se destaca Gabriel Joaquim dos Santos. Ele decorou sua casa transformando em uma grande obra de arte e é considerada hoje patrimônio cultural material do Brasil. Aí nas páginas 18 e 19 vocês vão observar algumas de suas obras e na página 20, olha só, aqui nesse quadradinho que tem disponível, vocês vão criar um mosaico e vocês vão usar diferentes tipos de papel. Olha só, esse aqui foi o que a tia fez, tá vendo? Nesse aqui a tia usou pedacinhos de EVA, nas cores verde e vermelho. E aí vocês vão se divertir agora fazendo esse mosaico na página 20, tá certo? Espero que vocês se divirtam bastante. Tchau e até a nossa próxima aula.